Olá, bom dia, conferência. Rapaz, o pessoal parece estar meio desanimado, não sei se é o frio, não sei se foi o café da manhã que não foi reforçado, talvez tenha que reforçar amanhã, Matheus, para o pessoal não ficar meio dorminhoco. Vou tentar mais uma vez, ok? Bom dia, conferência. Beleza, é bom assim com energia. Bacana. Bem, pessoal, antes de tudo é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Eu vim de longe, vim lá de Recife, e fiquei meio desprevenido aqui, que lá estava um calor enorme ontem, não sei se alguém de vocês já foi lá em Recife, não sei se conhece o calor nordestino, mas estava muito quente, aí eu vim para cá sem nenhuma roupa de frio, amanheci hoje tremendo bastante no hotel, até agora há pouco estava ali muito tremendo, sem saber se ia conseguir falar aqui, se segurar o microfone, mas já está melhor, já aqueceu um pouquinho. E é um prazer enorme porque eu sou aficionado por mobile, atuo já no mercado há um certo tempo, e escolhi o curso de Engenharia da Computação há 10 anos atrás, por conta do que eu gostava de mobile, eu gostava de mexer naqueles telefones Nokia lá, do joguinho da cobrinha e tal, e estar aqui hoje com vocês podendo compartilhar um pouco de conhecimento e ajudar a fortalecer a comunidade mobile aqui do Brasil, é sem sombra de dúvidas, muito, muito bacana, tanto para mim quanto para a Inloco Media, que é a empresa a qual eu faço parte. Bem, não falei ainda, mas meu nome é Luiz, como disse, eu trabalho já no mercado mobile há mais de 5 anos, sou formado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. No início aí eu trabalhei muito com desenvolvimento e coordenação de aplicativos, então eu consegui participar de aplicativos importantes, foram mais de 50 aplicativos publicados na loja que eu tive a oportunidade de participar, alguns deles como Medida Certa, do Fantástico, que foi um sucesso na época lá, quando foi lançado, conseguiu ter um alcance muito grande no Brasil. Também aplicativo para Globo News, algumas marcas importantes no Brasil como Grupo Abril, Red Bull, Mondelez, então eu tive esse know-how aí interessante, de poder participar de aplicativos bem ricos, com bastante conteúdo e com alcance legal dentro da audiência brasileira. Atualmente, já há cerca de uns 2 anos e meio, há 3 anos, eu estou trabalhando na Inloco Mídia, e aí já é um foco um pouco diferente. A Inloco Mídia, ela, basicamente falando, é uma edtech, é uma empresa recente aí no mercado brasileiro, você pode dizer que talvez seja um startup, ainda tem cerca de 2 anos de funcionamento do produto. E como uma edtech, ou seja, uma empresa de tecnologia, com produtos voltados a atender o mercado publicitário, o produto principal da Inloco Mídia hoje, que é o mônimo, é o mesmo nome, é o Inloco Mídia, ele funciona de forma parecida, similar à Edmob, que vocês devem conhecer. Ou seja, então é uma rede de anúncios, que tem aplicativos parceiros vinculados a essa rede, e por outro lado, agências ou marcas grandes, veiculam as suas campanhas nessa rede, e esses anúncios são distribuídos dentro desses aplicativos. Apesar do pouco tempo que a Inloco Mídia existe, a gente já conseguiu números bem expressivos, e é importante salientar que a gente, até então, só atua no mercado nacional, apenas no mercado brasileiro. Então, hoje em dia, a gente já tem mais de 500 aplicativos conectados nessa nossa rede, nós já temos mais de 600 anunciantes, e é interessante que são anunciantes recorrentes, então, em geral, as marcas que vêm anunciar com a gente, elas sempre têm o interesse de anunciar novas campanhas, isso é bem bacana, então são grandes marcas no Brasil, tem anúncios de Coca-Cola, anúncios da LG, enfim, se vocês estarem no site, vocês vão conseguir ter uma ideia das marcas que anunciam conosco. E também são agências importantes, as principais agências aqui de São Paulo e do Brasil como um todo, já trabalharam com a gente. Em relação a usuários, a gente já tem mais de 50 milhões de usuários únicos por mês, que são os usuários dos aplicativos, que indiretamente são também nossos usuários. E atualmente a gente tem mais de 4 bilhões de impressões de propagandas mensalmente. É bacana que, assim, apesar do curto tempo de existência, a gente já conseguiu, através desses números, se posicionar muito bem dentro do mercado de publicidade mobile, e a gente já é o líder nesse mercado aqui no Brasil. E a intenção é que nos próximos meses a gente já comece a colocar o pézinho também fora do país, já temos algumas campanhas rodando na Argentina, e a tendência é que até o fim do ano a gente comece a também entrar no mercado europeu e norte-americano. Mas e por que falar de monetização? Vocês já devem ter visto o vínculo, né? A gente como empresa de publicidade mobile, durante esses últimos meses, durante esses últimos dois anos, a gente lidou com muitos aplicativos, muitos desses apps são de audiência aqui no Brasil. Tanto apps feitos aqui nacionalmente, os made in Brazil, quanto também aplicativos de fora, que tem uma audiência boa. Então a gente começou a lidar com esses aplicativos, a gente foi percebendo que existia um problema com esses apps. O que acontecia? Muitas vezes, eles conseguiam criar uma audiência relevante, que superava as expectativas dele, eles conseguiam reter esses usuários, então o aplicativo fazia sucesso, tinha um alto número de downloads, os usuários desse aplicativo se mantiam usando esse app por muito tempo, então eram usuários engajados que acessavam o aplicativo todo dia, mais de uma vez por dia. E aí você imagina que uma vez que eu tenho toda essa audiência do meu app, eu consigo monetizar ele facilmente. E não é o que acontecia. Todo esse potencial de receita, na verdade, não era convertido em dinheiro propriamente dito. E a gente começou a perceber qual é o problema. O que está acontecendo é que esses publishers, esses produtores de aplicativos, não estão faturando tão bem quanto poderiam faturar. Então, a proposta aqui é a gente tentar mostrar como educar esse mercado, como a gente pode não cometer esses mesmos erros que a gente lá na Locomedia percebeu que muitos publishers cometiam. Então, não espere que a gente vai ter aqui uma fórmula mágica, uma receita exata de como ficar rico com o mobile, como fazer sucesso com o aplicativo. Isso acho que vocês já devem ter uma ideia de que não existe, ninguém pode vender isso, é uma falácia. Porque o mercado mobile é um mercado bem complicado. São muitas variáveis, você tem que entender muito bem do teu negócio, você tem que entender exatamente como o teu usuário usa o teu aplicativo, tem que entender qual é a melhor forma de monetizar, e tem que harmonizar isso tudo de uma forma com que o teu aplicativo em placa, que você consiga, de fato, gerar receita. Então, é uma análise bem peculiar de cada negócio. Negócio é negócio, tem que ser avaliado. Mas nem por conta disso também, você tem que ficar a ver navios assim, de qualquer forma, e ficar tentando como se fosse uma loteria. Não é uma questão de sorte, não. Conhecimento é importante sim, vai te facilitar para tu entender como ter sucesso no teu negócio. Então, a expectativa é que nessa palestra, a gente vai mostrar as diferentes formas de monetização que existem no mercado atualmente. Então, a partir disso, a ideia é que você tenha insight, comece a perceber como eu uso aquela forma em determinado negócio, uso aquela outra forma em outro negócio, e começar a tentar, talvez, adequar as técnicas que aplicativos de sucesso utilizaram. A gente vai também analisar alguns aplicativos de sucesso aqui, e ver as técnicas que eles utilizaram, e tentar adequar aquela técnica ao teu negócio, ao teu modelo. Então, a ideia é que vocês aí percebam isso à medida que a gente for explanando aqui. E por fim, eu vou dar um destaque um pouco mais especial à parte dos anúncios, para a gente entender como usar os anúncios de uma forma mais positiva. Hoje em dia tem uma imagem bem negativa a usar anúncios, de uma forma geral, e eu vou tentar mostrar aqui que isso não necessariamente tem que ser verdade. A gente pode sim usar o anúncio, é um modelo muito popular, muito utilizado, mas que nem sempre é utilizado da melhor forma. Bem, a monetização, o mobile como um todo tem uma história breve. A gente sabe que as lojas foram lançadas ali em 2008, no meio de 2008 a Apple lançou a App Store, e já no fim, ali em outubro, se eu não me engano, a Google lançou a Google Play, que na época se chamava Android Market. Então, a partir daí começou-se a ter uma divulgação maior desse ecossistema mobile, e da monetização. A princípio, a monetização se baseava basicamente na compra de aplicativo. Então, eu, publisher, oferecia um aplicativo nas lojas, a um preço que eu achava que seria o preço adequado, e os usuários iam lá e pagavam por essa aquisição, por esse download. Mas rapidamente percebeu-se que, talvez isso não seria a melhor forma, e as lojas já começaram a disponibilizar outras formas. No ano seguinte, 2009, por exemplo, a Apple já lançou a opção do In-App Purchase, que é a possibilidade de eu vender itens virtuais dentro do meu aplicativo. No outro ano, no ano 2010, a Google, por sua vez, comprou o AdMob, e aí começou a ter uma ênfase maior também na questão dos anúncios. Então, eu, como publisher, agora poderia oferecer meu app gratuitamente, então não teria aquela barreira ali de o usuário ter que pagar por ele, e eu monetizaria vendendo o item virtual ou através de anúncios. No ano seguinte, 2011, a Apple também lançou a sua rede de anúncios, o iAds, e por aí vai, foi crescendo, foi crescendo, e hoje em dia a gente tem uma possibilidade grande. A gente pode ter apps que usam assinaturas, apps que forneçam serviços no mundo real e funcionam como se fosse um comércio, uma venda de serviços. Surgiram os apps freemals também. A gente tem, então, uma diversidade muito grande, uma grande possibilidade de como monetizar. Isso é bom, por um lado, porque a gente consegue diversificar nosso negócio, a gente consegue atender um público que tem um perfil de comprar aplicativo, mas eu tenho outro público que não tem interesse de comprar e também consigo monetizar através dele. Mas, por outro lado, o outro lado da moeda é que a gente fica um tanto confuso. A gente, quando vai montar o nosso negócio, de qual forma utilizar. E a ideia aqui é, quando a gente analisar, a gente perceber essas diferenças e conseguir compreender melhor. Tem um dado aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu achei bem interessante quando eu vi pela primeira vez. diz que, isso em 2014, diz que 2% dos publishers detêm 54% de toda a receita nos apps nas lojas virtuais. Está errado aí. São nas lojas virtuais. Essa receita aí é de respeito às receitas adquiridas através de download de aplicativo ou de net purchase. Ou seja, a receita que é transacionada por meio da loja. E a primeira vez que eu vi esse dado aí, eu fiquei meio chocado. Eu falei, uau, 2% dos publishers, ou seja, uma minoria minúscula aí, 2%, detêm mais da metade de toda a receita transacionada na loja. Eu, putz, eu achei que fosse mais fácil fazer Diego Global. E, pelo visto, não é tanto fácil assim, porque parece que tem meio que um monopólio aí, né? Se a gente ver que 2% apenas fica com mais da metade do montante, talvez não seja tão fácil eu me incluir nesse meio. E aí eu fui atrás, pesquisando mais e mais, e achei o dado atualizado, de 2016. E aí foi que eu fiquei realmente chocado. Aquela relação de 2% para 54% pulou de 1% para 94%, ou seja, ferrou. Agora, a minoria, apesar que essa minoria aí, a gente sabe que existe uma grande quantidade de publishers, né? São milhares de publishers. Essa minoria aí são cerca de 600 empresas, não é uma minoria tão pequena. Pois é, existe uma infinidade de publishers. Mas ainda assim, percentualmente falando, a gente fica assustado. E, de fato, aí eu fui começar a refletir, conversar com o pessoal lá na Local Media, o pessoal mais ligado a essa área de publishers e negócios, a gente começou a discutir, poxa, por que isso acontece? O que a gente tem que levantar aí? Qual a informação que a gente pode levantar a partir desses dados? Uma coisa é fato. Existe um monopólio na loja, a gente percebe isso claramente. Provavelmente aqueles 2% lá de 2014, talvez sejam esses mesmos 1% agora de 2016. Como a loja foi crescendo, mais publishers foram entrando, talvez sejam aqueles mesmos, aquelas mesmas empresas de sucesso, aqueles mesmos aplicativos de sucesso se permaneceram, ou a empresa foi lançando novos aplicativos e permanecendo em sucesso, e ela continua detendo o monopólio da loja, conseguindo a maior parte da receita. Então, de cara a gente percebeu, se eu sou publisher e quero lançar um aplicativo novo hoje, muito dificilmente eu vou conseguir adentrar dentro dessa classe especial aí, desse conjunto especial de apps bem-sucedidos. Porque a loja, de fato, dá um destaque maior para quem já é bem-sucedido lá. Mas, por outro lado, será que esse pessoal aí, esse 1%, não está fazendo algo de diferente que eu não esteja? Será que eles não estão usando alguma técnica aí, usando alguma forma de monetização que eu não tenha percebido ainda o sucesso dela? Então, a gente também pode pensar por isso, será que eu não estou falhando? E ele está sendo bem-sucedido, e por isso que ele está conseguindo tanta audiência, tanto sucesso. Então, a gente vai aqui. A proposta é a gente avaliar os dois lados. A gente entender essas formas de monetização que estão vinculadas às lojas, a compra de aplicativos, o freemium, o in-app purchase, são formas que o usuário compra o serviço, o bem que você oferece através da loja, ver como esses aplicativos aí fazem sucesso, e tentar adequar essas técnicas que eles usam nos nossos negócios, e do outro lado, ver outras alternativas que não dependem da loja. Então, tem a explora assinatura, os anúncios, é uma forma também, e ver como usar também essas outras formas. Então, primeiro a gente vai ver essas formas de monetização vinculadas às lojas. E aqui eu listo três para vocês, como eu falei, são os pagos, os freemium e os in-app purchase, e aqui tem alguns exemplos que a gente vai, quando for detalhando cada um desses formatos, a gente vai fazer um breve estudo de caso deles. Os apps pagos, vocês conhecem a definição muito bem, eu já falei até aqui, são aqueles aplicativos que o usuário tem que pagar para adquiri-lo. Então, antes de usar, eu já faço o pagamento pelo meu app. São apps cada vez menos utilizados, quer dizer, esse formato de app pago é cada vez menos utilizado dentro das lojas virtuais. Então, a estatística que diz que em 2011, não me falo a memória disso mesmo, é 2011, em 2011 a gente pegasse os dez aplicativos mais rentáveis na loja, a gente ia ter ali dentro desses dez, cerca de quatro aplicativos sendo pagos. Então, a gente tem uma porcentagem de 40%. Hoje em dia, se a gente for listar os cem aplicativos mais rentáveis nas lojas, tanto a App Store quanto a Google Play, a gente vai encontrar um ou dois no máximo sendo pagos. Então, a gente, nitidamente, vê que está em desuso esse tipo de monetização. E é fácil compreender, né? Porque ele gera uma barriga muito grande, o usuário tem que pagar para poder testar, e hoje em dia a gente tem uma concorrência muito grande nas lojas, então a disponibilidade de apps grátis, onde o usuário consegue ter o serviço com qualidade, sem ter que pagar esse custo inicial. Então, a gente consegue entender bem por que está caindo em desuso essa forma de monetização. Mas nem por isso, não é uma forma que você vai descartar logo de cara. Tem aplicativos hoje em dia que conseguem, sim, fazer sucesso e conseguem levantar uma receita muito interessante usando essa monetização por app pago. Um exemplo que vocês devem conhecer, Minecraft. Minecraft é um aplicativo, é um jogo, é um game de muito sucesso, fora da plataforma mobile, e quando eles exportaram esse aplicativo, quando eles moveram o aplicativo também para a plataforma mobile, eles decidiram usar o app pago. É um aplicativo caro, se a gente for olhar na Google Play, se não me engano, é R$19,90 o app, o joguinho, cerca de R$20, mas ele tem milhões de downloads. E é fácil entender isso, porque ele é uma marca consolidada, é um aplicativo que já tinha sucesso, já tem uma quantidade de fãs dessa marca, e uma vez que ele esteja no mobile, esses fãs estão dispostos o suficiente para pagar por esse aplicativo, já conhecem ele. Então, se você tem um app, você está criando algum aplicativo que usa uma marca consolidada, tem uma marca associada, você pode cogitar sim usar app pago. Outro app também interessante é o Facetune. Não sei se vocês conhecem o Facetune, mas ele é um aplicativo de edição de imagem, tratamento de imagem. A proposta dele é a seguinte, muita gente hoje em dia, a gente está na geração do self, então todo mundo aqui tem Instagram, ou tem um sobrinho que tem Instagram, Snapchat, que está um sucesso aí, entre os mais jovens. E esse pessoal usa muito a imagem própria, fica divulgando a imagem própria. O Facetune percebeu isso, e ele fornece um aplicativo para você tratar as suas fotos, fazer retoques leves, tirar uma espinha, esconder uma ruga, alguma coisa nesse sentido. E a proposta dele é fornecer isso de forma fácil. Então, ele fornece esse serviço, você, com alguns toques, consegue ali ajeitar a sua imagem, ajeitar a sua foto e publicar nas redes sociais. Esse aplicativo, ele também monetiza de forma paga, custa cerca de 10 reais. E ele não tem uma versão free, ele não é free, mas é somente pago e faz muito sucesso. Ele sempre está entre os mais bem-sucedidos nas listas das lojas. E por que ele consegue isso? Porque ele tem um público especializado. Então, esse aplicativo, ele ataca um nicho específico, onde tem pessoas super interessadas naquele teu serviço. Você consegue também monetizar através de pagamento por aquisição. Outros aplicativos, como o público infantil, também conseguem fazer isso. Aplicativos para músicos, por exemplo, que tem cifras de músicas, aparaturas, você também enxerga eles usando esses modelos. Então, quando tem um público muito específico, um nicho muito especializado, também funciona esse formato. E lembrando que o aplicativo... Opa! Deixa eu ver aqui. Mas como eu estava falando, o aplicativo precisa ter uma altíssima qualidade para poder... Esqueci de... avisar para o computador que ele não pode desligar enquanto eu estiver palestrando. É importante isso. Só um instante. A dúvida agora, né? Ele não vai apagar, não. Pois bem. Continuando, é importante que o aplicativo precisa ter alta qualidade. Ele tem que ter altíssima qualidade para fazer sucesso. Porque o usuário, quando paga para o aplicativo, ele tem expectativa que esse aplicativo vá suprar a necessidade dele e não vá esperar que vá ter uma lentidão ou algum erro. Então, se o seu aplicativo não tiver esse nível de qualidade, o seu usuário provavelmente vai pedir um refund da compra que fez. Isso, pelo menos, já aconteceu comigo, inclusive. Comprei um aplicativo que era para tablatura de música. Quando eu baixei o aplicativo para a lenta, não performava bem. Eu desisti da compra. Eu usei uma versão grátis mesmo e superei a melhor, apesar de não ter as funcionalidades que eu precisava. Outro formato é o app Freemium. Deixa eu tirar esse cursor aqui. Eu não ajudei em nada, né? Agora sim. O app Freemium surgiu justamente como uma solução para aquela barriga que eu falei que o app Pago cria. Então, você fornece uma versão grátis do teu aplicativo e depois você conduz esse teu usuário a adquirir uma versão Premium, uma versão mais avançada. Alguns dos exemplos que a gente botou aqui foi o o RunTest, que não sei se vocês conhecem. É uma aplicativa bem popular. Ele ajuda você a medir o seu desempenho em corrida. Então, ele vê as rotas que você fez de corrida, vê a sua velocidade e você vai acompanhando o seu desempenho a partir dele. Ele tem a versão grátis na loja, a versão Free, que é mais limitada em relação a funcionalidades mesmo. E a versão Pro atende melhor aqueles usuários mais avançados que requerem uma funcionalidade mais completa, um histórico melhor, ou mais estatísticas acerca do seu desempenho. Outro aplicativo aí é um game, na verdade, é o Angry Birds Star Wars. Ele atualmente está sendo vendido também dessa forma, Freemium. Então, a versão grátis, essa versão grátis tem anúncios, tem um número limitado de estágios e a versão Pro, a versão sem anúncios, a versão paga, eles removem esses anúncios e disponibilizam mais estágios para o usuário. E é importante que você pode perceber que você pode usar esse formato tanto em games quanto em apps e também você tem que entender qual é a melhor restrição a usar do seu usuário. O Rentest, por exemplo, ele usou a questão da funcionalidade, ele fornece funções a mais na versão Pro. Já o Angry Birds do jogo, ele usou uma melhoria na experiência, então ele remove aquela propaganda que muitas vezes incomoda o usuário, ele oferece também mais estágios e você pode fazer isso de várias formas, você pode usar o uso, por exemplo, do Dropbox, ele funciona como freemium também, ele oferece para você 5 GB de graça, mas caso você precise de mais espaço, você tem que pagar uma assinatura, também uma espécie de freemium. Então você tem que enxergar qual é a melhor restrição a colocar na tua versão free para que o usuário se sinta confortável e se sinta interessado em criar a versão premium. um ponto interessante aqui é que a versão free ela não deve concorrer com a versão paga, o que seria isso? A versão free concorrer com a versão paga? É simples, muitas vezes o que acontece é que ao usar o freemium, o publish ele oferece uma versão grátis que é suficiente para a maioria dos usuários. E uma vez que o usuário se sinta confortável com essa versão grátis e ele não tem interesse na versão paga, eu me dei um tiro no pé, eu estou me auto-sabotando dessa forma. Então você tem que medir aí qual é o ponto exato de que o usuário consiga perceber o meu aplicativo, ele consiga entender qual é a proposta do meu aplicativo, mas ele não se sinta confortável não, ele deseja ainda comprar a versão paga. Então, quando usar esse tipo de formato, quando você está em um nicho com muita competitividade dentro da loja, então você está atacando uma espécie de negócio ali que já tem muitas versões grátis, então dificilmente se você fosse colocar um aplicativo pago, você ia ter sucesso e ia conseguir adquirir usuários, então você usa a versão freemium como monetização para conseguir adentrar dentro dessa competição e também quando você necessita conquistar usuários rapidamente, justamente porque ele não tem essa barreira aí inicial. Uma outra forma também de monetizar que até se confunde um pouco com o freemium e também não deixa de ser freemium é o Snap Purchases. Então aqui nesse formato também já é bem conhecido, é bem tradicional, o aplicativo ele tem a capacidade de vender bens virtuais para os seus usuários. Então o que acontece também, você elimina aquela barreira do aplicativo pago porque o usuário consegue acessar o teu app ou o teu jogo sem pagar nada. É interessante porque você gera uma receita recorrente, isso é excelente em termos de negócio, no aplicativo pago você tem uma receita direta apenas, recebe uma vez e talvez não vai receber nenhum dinheiro posterior. Aqui não, se você conseguir manter uma venda constante dos teus itens você fica recebendo receita por bastante tempo. Então ele é indicado para aplicativos e jogos que tem um alto nível de engajamento, isso faz-se necessário para esse tipo de monetização. O teu usuário tem que ser viciado no teu aplicativo e tem que ter um uso muito constante para ele vir se interessar por adquirir algum produto extra, alguma vida, uma roupinha para o personagem. E a gente associa muitas vezes apenas a games, mas é possível utilizar esse tipo de formato também em aplicativos. Os exemplos que a gente tem aqui é o Clash Royale, um aplicativo que foi lançado recentemente, acho que tem pouco mais de um mês pela Supercell, a mesma criadora do Clash of France. e o aplicativo já é um sucesso, ele já está em primeiro lugar dentro da receita, dentro dos tops, aplicativos tops com mais receita dentro das lojas e ele utiliza esse mecanismo aí, é um mecanismo de NetPush, ele vende para você moedas virtuais, para você conseguir adquirir itens dentro do jogo, adquirir cartas dentro do jogo, é um jogo de cartas. Mas outro formato, uma outra possibilidade também é aplicativos que não são jogos, esse aqui é um aplicativo de receita, o nome dele é Receitas Fáceis M de Mulher, é um aplicativo de Abril, ele tem uma disponibilidade, ele tem um cartel de receitas ali para as pessoas interessadas, mas em épocas sazonais, eles oferecem receitas específicas, no Natal, oferecem receitas de Natal ao custo de um real, então você compra pacotes de receita em determinadas épocas. Também é uma forma interessante de monetizar, usar in-app pushes em apps e não apenas em jogos. Alguns dados interessantes para a gente ter em mente é que apenas em média 5% dos usuários chegam a comprar esses itens. Então quando você for utilizar essa monetização, não se assuste quando você pegar as estatísticas do teu aplicativo e ver, poxa, ninguém está comprando, por que isso acontece? Mas isso é normal. Quando você for já planejar essa forma de monetizar, você tem que ter isso em mente. Então pouquíssimos usuários que chegam a comprar, mas no entanto, em geral eles compram muito. Cerca de 2% dos usuários representam até 90% das receitas desses tipos de monetização. Então tipo, 5% compram, mas a maioria deles compra uma vez ou outra esporadicamente, mas 2% compram com muita intensidade. Então esses caras aí são as pessoas que você tem que atacar. E tem algumas estratégias muito interessantes quando se usa in-app pushes. Não é por acaso que aplicativos como o Crash Royale façam tanto sucesso. Um dos mantras que eles utilizam é sempre oferecer os itens em momentos positivos. O que seria isso? É simples. Se o teu usuário está lá jogando o jogo, o game, ele está numa sequência de derrotas dentro do aplicativo. Como é o Engluburge e você vai lá e aquele porquinho sempre te vence, sempre te vence, você nunca consegue destruir o cenário por completo. E uma vez tu perde, duas vezes perde, três vezes perde. O Engluburge não vai te oferecer nenhum item naquele momento. Porque tu está aí já no momento de frustração. Então ele não quer associar a compra a esse momento de frustração. No entanto, se você estiver em um momento feliz, um momento de vitórias e tal, e ascendência, aí sim vai começar a te oferecer itens. Isso porque isso gera um vínculo mental entre a compra com o momento de prazer no aplicativo. Então tem esse insight aí que tem que ter quando se usa in-app pushes. Esses aplicativos de sucesso como Clash Royals e demais que utilizam esse formato, eles têm muito esforço nessa questão de psicologia mesmo. De entender qual é o melhor momento de oferecer o item e ver também qual é o item melhor. Existem os itens consumíveis, que são aqueles, como a vida. Você compra uma vez, gasta e depois tem que comprar novamente. E tem os itens duráveis, como o exemplo aqui do pacote de receitas, que você compra e pode ficar acessando ele várias vezes. também tem que ter um jogo nisso aí, ver qual é o melhor item, diversificar os itens, tem que mostrar itens novos para ter uma receita recorrente e o usuário sempre se mantém interessado em comprar. Mas esse lance aí da psicologia é bem interessante e é um dos motivos de fazer tanto sucesso e fazer tanta receita. Esses tipos de aplicativos que monetizam por in-app pushes. Agora a gente vai falar um pouco das monetizações que não estão vinculadas à loja. Aí eu disse para vocês os apps que usam assinatura, os apps que usam serviços, usam comércio. Também tem os apps patrocinados que é um modelo bem interessante, talvez nem todo mundo conheça. E por fim a gente vai falar sobre anúncios. Bem, os apps por assinatura vocês certamente conhecem. Aqui tem exemplos bem famosos, Spotify e Netflix. Em geral a gente usa esse tipo de monetização quando o teu app tem um custo associado à criação do conteúdo, à aquisição do conteúdo. Então, naturalmente eu preciso também de uma receita recorrente para conseguir manter esse meu custo que é recorrente. E essa natura se encaixa muito bem nesse formato de aplicativo, formato de negócio. Normalmente esses aplicativos eles fornecem um período de avaliação no início, funcionando de uma forma freemium. Isso para justamente tentar romper essa varia que o usuário vai ter de não querer parar pelo aplicativo ou parar pelo serviço. Então fornece essa avaliação. uma vez que o usuário está convencido de que de fato tem um conteúdo relevante para ele, tem um conteúdo bacana, ele se interessou pelo conteúdo, viu que satisfaz as expectativas dele e aí sim ele vai naturalmente concordar em assinar esse teu serviço. E o bacana desse modelo é que uma vez que ele assina existe uma inércia muito grande e ele cancelou essa assinatura. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu por exemplo estou com a assinatura do Spotify ativa mas faz uns dois meses que eu não assisto nenhum filme mas não sei por que ainda não cancelar essa assinatura e isso é normal. Então você já está acostumado com aquele gasto que tem recorrente vende toda vez na fatura do cartão de crédito você vê o que relaxa e tem a existência nessa. Então é um modelo bem interessante mas desde que você tenha esse tipo de negócio aí tem o custo recorrente associado e você forneça conteúdos de qualidade para o usuário também isso é fundamental. Outro formato são os aplicativos que usam serviço a gente até tem uma dificuldade aqui de como categorizar esses apps mas aqui eu acho que o exemplo vai ficar mais claro para vocês o que eu quero dizer por apps que usam serviço aqui a gente tem exemplos famosos que são Uber e ByFood foram até já comentados aqui em palestras anteriores e eles fazem justamente isso eles oferecem serviços oferecem bens no mundo real para o usuário diferente do SnapPurchase lá eles oferecem bens virtuais então você compra um aplicativo compra dentro do aplicativo um item que é usado dentro do próprio aplicativo aqui não você vai comprar no aplicativo algo bem algum serviço que você vai usar no mundo real e a forma de monetização é bacana porque é recorrente então isso é ótimo para o negócio você usa uma ele monetiza através de uma parcela através de uma comissão por cada transação efetuada então se você conseguir incentivar muitas transações conseguir ter muitas transações você vai ter um aumento na sua receita e no aplicativo do Uber e do iFood a gente até meio que pode falar poxa mas o Uber e o iFood eles não estão monetizando diretamente eles não são apenas um aplicativo e monetizam eles são um braço de um serviço bem maior eu concordo com vocês de fato o Uber o Uber por si só só o aplicativo ele não funciona ele precisa do motorista ele precisa de muito mais coisa o iFood por si só não funciona ele precisa que o restaurante faça comida o iFood não faz comida ele precisa que o o motoboy entregue essa comida até a minha casa então de fato esses dois aplicativos funcionam mais como um canal de vendas para um serviço maior no entanto é por isso que eu botei aqui esse último app talvez vocês não conheçam é o CitaMob o nome dele é um aplicativo não muito famoso mas ele é um exemplo bem interessante de como usar esse modelo de serviço sem ser necessariamente um canal de venda de um serviço maior o CitaMob ele é um aplicativo muito bom para quem usa transporte público ele consegue estimar o tempo de chegada dos ônibus até a parada onde você está usando o GPS dos ônibus então ele é integrado dentro das redes das companhias de viação e com isso ele consegue ter uma estimativa muito boa de quanto tempo o ônibus que você está esperando vai levar para chegar até a tua parada ótimo então o serviço que ele fornece para o usuário é esse você vai usar o CitaMob para ter uma previsão de espera do ônibus que você quer pegar mas até lá esse paralelo ele também faz uma outra coisa ele pode dizer da seguinte forma ele oferece dentro do aplicativo uma abinha para você comprar créditos dentro do seu cartão virtual de passagem lá em Recife por exemplo é o Vem aqui vocês tem um bilhete único bom né não sei se aqui em São Paulo eles funcionam assim mas lá em Recife por exemplo eles oferecem sim você tem como através do Vem comprar crédito para andar de ônibus então eles oferecem justamente esse serviço oferecem um serviço no mundo real mesmo sem ser um canal de venda exclusivo para isso ou seja eles tem um serviço próprio que é oferecer a estimativa do tempo de chegado do ônibus e atrelado a isso oferecem esse serviço que aí sim eles recebem receita por ele então é bacana que você pode ter um serviço que dá valor para o seu usuário e encontrar ali alguma forma alguma coisa a vender algum serviço a vender dentro do seu aplicativo que aí tenha o mesmo vertical esteja trabalhando no mesmo vertical aqui também um outro formato bem interessante são os apps patrocinados esse aplicativo aqui de exemplo é o aplicativo guia de aeroportos a gente vê aqui que ele tem dois layouts diferentes primeiro esse aplicativo foi patrocinado pelo HSBC o Banco HSBC a gente pode olhar poxa o que tem a ver o Banco HSBC com o aplicativo de aeroportos mas se a gente for fazer uma análise a gente vai entender uma pessoa que vem a instalar um aplicativo de guia de aeroportos provavelmente é uma pessoa que frequenta muito aeroportos porque se for um frequentador casual de aeroportos ele não vai se dar o trabalho de baixar um aplicativo desse e uma pessoa que frequenta muito aeroportos a gente pode também assumir que ele tem um status social bacana tem uma renda maior e é justamente esse o público-alvo que o HSBC tem interesse então a gente consegue ver esse vínculo aí então uma vez que você tem um aplicativo que possui o mesmo público-alvo da marca patrocinadora você consegue sim ser relevante para aquela marca e aquela marca pode ter o interesse de patrocinar o teu app posteriormente esse contrato com o HSBC foi rompido encerrou e aí o mesmo aplicativo foi vendido para a Gol e aqui a gente vê claramente que há uma relação aí os dois trabalham no mesmo vertical tanto o aplicativo quanto a empresa obviamente tem um custo aqui de tenho que refazer meu layout tenho que adaptar meu layout a essa marca mas isso é muito válido porque em geral esse contrato você conseguindo conquistar uma marca grande vai ser um contrato bastante interessante no sentido de renda e ele não está vinculado diretamente ao desempenho do aplicativo dependendo de como você faça esse contrato você pode ter uma segurança na receita durante a vigência daquele contrato ainda que teu aplicativo venha a oscilar em questão de audiência então assim para o publisher é um formato bem interessante que dá uma certa segurança e por fim mas não menos importante a gente vai falar agora sobre anúncios eu entendo que como está dizendo aqui o anúncio é o formato mais popular é também o formato mais democrático a gente vê anúncio sendo utilizado em jogo de sucesso a gente vê anúncio sendo utilizado em jogo pequeno não vê anúncio sendo utilizado em todos os aplicativos de todos os verticais tem uma estatística que diz que cerca de 50% ou 49% dos aplicativos nas lojas atualmente utilizam anúncios como forma de monetização então sem sombra de dúvidas é o mais utilizado mas no entanto ele está sendo muito mal utilizado e hoje em dia tem uma imagem muito negativa de aplicativos que usam anúncios em geral são usados em aplicativos grátis em aplicativos pagos também às vezes são utilizados quando esse aplicativo ele tem um custo baixo então o publisher utiliza o anúncio para complementar a renda dele e obviamente também nas versões free dos aplicativos freemium então as versões light também utilizam geralmente esse formato aqui tem dois exemplos aqui eu fiz questão não botei exemplos de escala mundial botei exemplos nacionais são parceiros da Locomedia esses dois o jogo do bilhão que antigamente era o jogo do bilhão aquela aquele jogo lá do Cifre Santos eles tem uma audiência muito grande é um jogo bem simples conseguiu uma aquisição de forma orgânica então eles foram conseguindo usuários naturalmente assim obviamente atrelado à marca do game da TV e até hoje esse aplicativo consegue rentabilizar muito bem superando as expectativas dele então se a gente for botar na balança o custo que ele teve para desenvolver e a receita que ele adquiriu hoje é muito bem sucedido o aplicativo ele utiliza apenas anúncios um outro aplicativo também é o o Zap Zap não sei se vocês conhecem aí é a versão brasileira do WhatsApp ele é um aplicativo que ele utiliza a base do Telegram então ele o Telegram é open source né então a partir do Telegram esse public ele criou o Zap Zap ele não funciona apenas como um aplicativo de mensagens mas também lá dentro ele tem funciona meio como uma rede social tem alguns grupos lá que já existem ele tem uma audiência bacana e a forma de monetização que ele usa também é através de anúncios até mais uma vez colocando na balança ali os custos mais a receita que ele recebe também é um aplicativo que vem fazendo sucesso e vem sendo positivo na sua receita mas como eu estava falando ainda existem alguns estigmas aí nessa questão de anúncio muitos de vocês podem me falar ah Luiz anúncio paga pouco não vale a pena tipo cada eu preciso de 10 milhões de impressões aí para fazer uma receita bacana ou vocês podem dizer ah ads estraga muito a experiência do meu aplicativo eu não quero botar isso no meu app vai ficar feio meu designer teve maior trabalho para deixar ele bonitinho aí você vai estragar com o anúncio não rola ou senão você vai dizer ninguém clica em ads o pessoal ignora completamente os ads então por que eu vou colocar isso aqui no meu aplicativo a gente vai ver aqui que talvez a gente pode rever esses conceitos e entender como eu como publisher eu como produtor de aplicativo como eu posso melhorar o desempenho dos anúncios no meu app bem tem algumas estatísticas aqui que eu vou mostrar rapidinho para vocês mas primeiro aquele papo de que app paga pouco isso está caindo por terra de 2013 para cá o e-marketer já opa passei está aqui o e-marketer mostra que já houve um crescimento de 400% na receita de anúncios mobile então o investimento nessa mídia por parte das pessoas de marketing está crescendo bastante essa mídia está se tornando cada vez mais relevante com maior audiência e naturalmente as empresas estão interessadas sim em anunciar nesse canal então já cresceu 400% estima-se que em 2016 no mundo todo sejam investidos 100 bilhões de dólares exclusivamente em mídias mobile e desses 100 milhões cerca de 2.7 bilhões vão ser investidos aqui no Brasil o Brasil tem uma expectativa que fiquem em novo lugar no ranking dos países com maior investimento em mídia mobile então assim está entrando dinheiro em anúncios mobile então está crescendo sim o valor desses anúncios para vocês ter uma ideia da audiência aí a expectativa é que em 2018 o canal mobile seja 70% de toda a publicidade digital então a gente sabe que o web está perdendo espaço para o mobile e isso também acontece no anúncio isso é bem grande esse crescimento é cerca de 20% de crescimento anual e o mais impressionante eu acho que é esse dado aqui eu fico mais impressionado até do que o 70% digital a expectativa é que o mobile representa mais de um quarto de toda a publicidade como um todo tanto mídia impressa quanto mídia televisiva rádio e web então o mobile vai representar um quarto de toda a mídia que existe a gente vê que tem sim audiência vai ter valor sim já está tendo na verdade como a gente vê aqui a Edmobile hoje em dia já está pagando duas vezes mais do que pagava em 2013 do que pagava três anos atrás então se você acha que é de pagar pouco porque você tem uma experiência de dois anos atrás de três anos atrás é melhor você rever seu conceito em algumas Ed Networks Premium como a iLocomedia por exemplo a gente consegue pagar até três vezes mais do que a Edmobile para isso acontece pelo seguinte motivo a iLocomedia ela tem um diferencial em relação às demais redes que é usar a tecnologia de localização indoor dela atrelada a esse anúncio então a gente consegue através de sensores do telefone através de triangulação de sinais de Wi-Fi conseguir determinar a posição de um usuário dentro de um estabelecimento indoor shopping center aeroporto locais onde o GPS não funciona bem a gente consegue determinar por exemplo que o usuário está na frente da loja C&A do shopping Morumbi no quarto andar do shopping a gente consegue fazer isso e a gente atrelando esse valor da localização ao anúncio os anunciantes vêm que conseguem anunciar por exemplo eu anunciando a Renner eu quero anunciar para todo mundo que está na frente da C&A mostrando a promoção que a Renner tem eu posso anunciar para o meu concorrente então com isso o anunciante paga mais por esse anúncio então naturalmente esse valor a mais é repassado para os publishers também e por isso a gente consegue ter um valor maior do que redes generalistas como Edmob e Mopub o ponto negativo de uma rede premium é que ela não consegue ter um preenchimento tão grande como a gente tem anúncios localizados a gente só vai atender para as pessoas que estão naqueles locais de interesse já redes como Edmob conseguem ter quase 100% de preenchimento ou seja toda requerção que você fizer você vai ser atendido aí tem que pesar na balança esses prós e contras bem como eu posso melhorar os anúncios então tem alguns pontos aqui que vocês podem se perguntar eu estou me preocupando em usar as melhores fontes de anúncio eu anuncio campanhas de qualidade no meu aplicativo há inovação na forma que eu apresento os anúncios no meu app e quão relevante são esses anúncios para o meu usuário muitas vezes essas perguntas aqui o publisher a pessoa de negócio do aplicativo não pensou eles entendem que o Ed é só um plugin ali no aplicativo e não se preocupam na forma que o Ed é apresentado então isso tudo aqui pode sim ser relevante no fim das contas para você gerar receita com o anúncio então como é que eu poderia melhorar esse meu anúncio primeiro escolhendo fontes qual a fonte de anúncio que eu vou utilizar hoje em dia a gente tem uma infinidade de redes de anúncio até aqui um exemplo só para vocês terem ideia eu também posso não utilizar a rede de anúncio mas ir diretamente às marcas ou à agência de publicidade caso eu tenha um volume expressivo e consiga demonstrar relevância para essas marcas pode ser interessante também eu anunciar diretamente e aí eu elimino esse intermediário que é a rede de anúncio e consigo ter uma margem de receita maior mas na maioria dos casos a rede de anúncio ainda é a melhor oportunidade porque você não precisa ter esse esforço comercial para utilizar o anúncio mas então você tem que pensar qual rede de anúncio utilizar como eu falei tem rede de anúncio premium redes de vídeo redes especializadas em localização redes mais generalistas qual eu vou utilizar e aí vai depender do teu negócio tem cliente nosso lá que utiliza apenas em local media porque aí percebe que o público-alvo dele é mais especializado e ele não quer oferecer qualquer tipo de anúncio para o usuário então quer apenas oferecer anúncio de grandes marcas anúncios mais qualificados então ele prefere só usar redes premiums mas se você tem um jogo casual que você não tem precisa ter muito esses erros você pode usar uma rede como Red Mob Mob Hub que você vai ter um preenchimento melhor do teu espaço publicitário então isso aí você tem que ter um entendimento no negócio para poder fazer a escolha mais acertada o outro ponto aqui é será que você está anunciando suas concorrentes às vezes acontece isso eu tenho um jogo lá de puzzle e estou anunciando aplicativos dentro do meu jogo e começo a anunciar também aplicativos que são concorrentes diretos meus e aí eu estou me auto sabotando então também ao escolher a fonte de anúncio eu tenho que ter esse tipo de preocupação também isso aqui eu acho que tem que ser um mantra para qualquer pessoa que está ligada com publicação de aplicativos com negócios em aplicativos é não permitir que a monetização degrade a experiência do meu usuário o ponto chave do meu app o valor do meu aplicativo está no meu usuário a partir do momento que eu forneço uma forma de monetização para ele que eu atrapalhe a experiência dele eu estou vacilando eu estou errando nesse quesito aí então como é que eu posso fazer para melhorar esses anúncios primeiro eu tenho que me preocupar com a qualidade do criativo a qualidade da arte que eu exibo para esse usuário isso é importante então esses anúncios que eu estou exibindo são visualmente agradáveis eles são de marcas conhecidas porque uma vez que eu veiculo marcas conhecidas não sei se vocês percebem isso mas automaticamente eu estou até elevando o nível do meu aplicativo se o meu aplicativo anúncio é grande de marcas que o meu público conhece ele percebe pô que é um aplicativo legal e está ligado ali a não sei o banco Itaú enfim marcas que são populares e tem um valor de mercado interessante às vezes a gente tem a impressão que o aplicativo é algo à parte desculpa que o anúncio é algo à parte do aplicativo mas para o usuário isso não acontece para o usuário ele está muito intrínseco o anúncio é o aplicativo outro ponto que eu vou me preocupar performance o consumo de dados que esse anúncio atrela a quantidade de tamanho que o meu SDK aumenta por conta do anúncio isso também é um ponto interessante que eu tenho que me preocupar a usabilidade ao anunciar eu tenho políticas de misclicks ou seja, eu permito que o meu usuário clique sem querer no anúncio e acaba abrindo ele ou eu uso uma rede que tem políticas ali para isso não acontecer ele espera cerca de um segundo existe uma regra que é você esperar um segundo para permitir o clique isso já evita que o misclick acontecer o misclick é algo que a maioria dos usuários odeia isso gera uma reputação muito ruim para o seu aplicativo ao clicar no ad o usuário é direcionado a um browser o anúncio é aberto dentro do próprio app como é que a experiência dele ao navegar dentro do anúncio você acha que uma vez que ele clicou pronto, ele já está em outro lugar já não me interessa mais não, não é assim como você pensa publicistas grandes eles se preocupam como é que é a navegação dentro do anúncio eu acho que os publicistas pequenos e médios também tem que começar a ter essa percepção existe um efeito aqui eu vou comentar rapidamente que o tempo já está estourando que é o banner blindness isso aqui é muito interessante ele mostra aqui isso aqui é um mapa de calor do tracking dos olhos do usuário então a gente vê que o usuário ignora automaticamente as regiões onde os anúncios aparecem isso aqui é uma insight então as versões desculpa as regiões mais altas da tela e as regiões da direita estão completamente ignoradas o usuário não chega nem a olhar isso acontece também com os formatos que a gente usa estáticos os intertistas os banners uma vez que você usa aquele bannerzinho pequenininho ali no rodapé da tela não sei se você tem a noção mas o seu usuário não chega nem a olhar o quanto a arte que está ali ele ignora como se a tela do teu aplicativo tivesse diminuído inconscientemente ele faz isso então como a gente pode apresentar anúncios que sejam mais vistosos que sejam mais perceptíveis para o usuário existem formatos novos que estão surgindo o native é um exemplo deles eu boto o anúncio dentro do meu aplicativo com o mesmo look and feel do aplicativo e o usuário não gera essa repúrcia ele não fica ignorando o anúncio de forma inconsciente então inovar na forma de apresentar o anúncio é uma forma de você conseguir atrair a atenção do usuário e conseguir melhorar a receita do anúncio outro ponto relevante vou dar uma corrida aqui é a relevância isso é super importante você pode aumentar a relevância do teu anúncio de que forma? dando os dados demográficos para a rede muitas redes hoje em dia elas possibilitam que você passe idade, sexo, renda do teu usuário você consegue isso às vezes uma vez que você tem a login do teu usuário e você passando isso para ela ela vai segmentar esse usuário segmentar o anúncio para o teu usuário ou seja, vai passar o anúncio mais com maior probabilidade que esse usuário tenha interesse por ele uma outra forma também de fazer isso é por localização que é o que a Locomedia faz na Locomedia por exemplo a gente percebe que os anúncios com localização eles geram uma receita de até 5 vezes maior do que anúncios normais sem localização então a taxa de clique é muito maior o usuário tem muito mais interesse e uma vez que você mostra anúncios que sejam interessantes para ele ele talvez fique menos chateado menos incomodado com aqueles anúncios ali uma vez eu recebi lá em Recife eu estava eu estava em Recife recebi um anúncio para fazer testes de pilotagem em São Francisco Califórnia eu como assim tipo isso não faz sentido nenhum isso não tem a mínima relevância para mim então muitas vezes a gente tem aplicativos que vem com esse tipo de anúncio de rede generalista e você está só gastando o seu espaço só enchendo o saco do teu usuário outra forma interessantíssima é um mecanismo que poucas pessoas conhecem é a mediação a mediação é um sistema que permite você botar várias redes em concorrência pelo teu espaço publicitário como assim? um sistema automático algumas redes como a Edmob por exemplo oferecem isso você vai lá na Edmob e cadastra eu quero que esse espaço publicitário aqui a Edmob possa usar ele a Enorme Comedia também possa a Enorme Comedia e a Enorme possam usar ele e como vai acontecer na hora que você fizer um request de propaganda a Edmob vai verificar qual dessas redes está a melhor pagando por aquele request e quem pagar melhor vai ter a possibilidade de oferecer a propaganda simples assim dessa forma você consegue obviamente otimizar bastante porque você consegue conciliar o melhor de dois mundos você consegue botar uma rede premium como a Enorme Comedia por exemplo e uma vez que o teu usuário esteja em algum local que tem anúncio para ele a Enorme Comedia vai aparecer ali porque ela paga melhor a Edmob então ela vai conseguir fornecer o anúncio e uma vez que o teu usuário esteja em um local mais remoto que não tenha um anúncio da Enorme Comedia para ele você coloca um anúncio da Edmob então você consegue conciliar o melhor dos dois mundos e é muito bom poucos alguns publishers utilizam isso a maioria dos publishers que chegavam até a gente eles não conheciam nem que existia esse sistema de mediação e a gente sempre incentiva para os nossos parceiros usarem isso porque é fantástico é simples é grátis é automático e a Edmob diz que melhora a receita de 15 a 20% é uma época que eles tem lá então os publishers que só usavam Edmob só usavam Edmob antigamente e passaram a usar mediação melhoraram em até 20% a receita deles então é super válido é investigar e estudar esse sistema de mediação bem pessoal foi corrida agora no fim infelizmente o tempo ficou apertado mas é isso é agradeço muito a oportunidade caso vocês queiram mais saber mais acessem esse site aqui em locomedia.com barra blog a gente publica muito interesse muitos postagens sobre essa essa temática de publisher de anúncios de mobile e se alguém tiver alguma pergunta rápida que já está bem apertado o tempo é uma perguntinha vou fazer duas no máximo aqui por causa do horário tá pessoal isso bom dia Luiz bom dia nós temos um aplicativo nós usamos a publicidade através do banner e aí a gente queria saber um pouquinho queria que você dissesse um pouquinho sobre aquela questão do SCPM o valor do SCPM em relação a quantidade de impressões o valor do SCPM em relação a quantidade de impressões a gente lê muito sobre isso mas a gente nunca conversou com alguém que é especialista nessa parte de publicidade então o valor do SCPM é o chamado de valor estimado pelo milhar de impressões em geral esse valor varia muito como eu falei aqui antes dependendo da fonte que você usa esse valor vai variar bastante aquelas métricas que eu falei ali a inocomedia consegue 5 vezes mais do que a Edmob ou uma outra métrica também esse native ads em geral conseguem 1.5 mais de valor do que anúncios de banner estático esses valores todos estão vinculados ao SCPM então assim não tem como te falar qual o valor do SCPM bom vai depender da rede que tu está usando entendeu então se tu usar uma rede premium que usa algum recurso a mais para valorizar esse aplicativo o anunciante lá que é o outro lado da cadeia tem o publisher de um lado e o anunciante do outro o anunciante vai pagar mais pelo milhar de impressão porque aí vê que aquele anúncio ali é mais relevante para o usuário vai atender mais facilmente o público-alvo dele então uma vez que esse anunciante pague mais por esse milhar de impressão esse valor é repassado para o publisher do outro lado não sei se ficou clara a resposta ok opa Luiz, tudo bom? opa, tudo bem eu queria agradecer primeiro a você ter vindo de Recife espero que você seja mais aquecido ok está bem melhor já acho que o nervosismo aí deu uma ajuda a aquecer imagina lá eu sou professor de jogos aqui da FIAP jogos digitais e monetização me interessa o assunto que é o pilar do nosso negócio claro e eu anotei uns pontos aqui que eu queria falar que primeiro aqueles nossos colegas que falaram por último o Vinícius e o Mário eles acho que estão por aí também eles geram 50 tipos de negócios que são possíveis de ser feitos 50 modelos isso e monetização tem um artigo do Gama Sutra que lista 30 modelos de monetização e me interessam alguns modelos mais disruptivos como por exemplo do Crossroads não sei se você chegou a ver que é uma solução simples que o usuário escolhe ver deliberadamente a propaganda e coleta recursos com isso e foi revolucionário porque na primeira semana eles lucraram um milhão de doletas com essa estratégia simples mas efetiva de você escolher ver a propaganda tanto que o meu mote de de monetização é que a monetização tem que fazer parte da experiência do usuário exato exatamente nesse viés é muito complicado fazer um sistema efetivo e bom de monetização você deve saber disso porque você tem que levar em consideração a experiência do usuário o modelo de negócio enfim uma miríade de coisas aí várias variáveis eu queria que você compartilhasse um caso da sua carreira ou da em loco mídia que deu errado como desculpa um caso que deu errado de monetização um caso que deu errado de monetização você tem algum para compartilhar então aconteceu por exemplo aplicativos que utilizaram muito excessivamente o anúncio a gente percebeu que isso não é bem sucedido o que acontece um aplicativo ele utilizava na tela inicial um banner pequeno a cada transição de tela colocava um interstitio que é aquele anúncio que fica toma conta da tela toda fica em free screen e o que aconteceu é que esse anúncio esse anúncio não, desculpa esse publisher ele começou a ter uma decadência na taxa de CTR dele ou seja a taxa de cliques por impressão isso automaticamente reflete também no desempenho dele de receita então tem que ter um balanço aí de como eu vou apresentar o meu anúncio para não encher o saco do meu usuário ou seja eu não posso ser não posso colocar muitos anúncios para ele então o que esse anúncio ele fez foi ele removeu alguns desses ads que ele utilizava alguns desses formatos e começou a colocar só em alguns momentos mais específicos ele começou a ter uma melhora na monetização dele outra coisa também que aconteceu que é o formato que a gente possui lá na local media é a notification ad então a gente utiliza aquela barra de status de notificação para oferecer ad isso tem que ser usado de forma muito cuidadosa em geral a gente só permite que isso seja feito o aplicativo próprio publicando dentro de si mesmo o aplicativo funciona como um anunciante nesse contexto e você tem que ter cuidado porque se você começa a anunciar promoções ou enfim anunciar ofertas que não estejam muito vinculadas com a temática o aplicativo vai parecer agradável para o teu usuário então a taxa de clique não é interessante o anunciante que investiu o dinheiro não vai ficar satisfeito porque ele não vai ter um retorno interessante para ele então é todo um ecossistema que permanece essa deal as formas que você vai utilizar de monetização tem que ser interessante não só para o publisher mas também para o anunciante o que muitas vezes não tem muita visão essa visão o publisher não percebe que o anunciante é quem está colocando aquele dinheiro ali e ele é o maior interessado também nisso então tem publishers que fazem por exemplo forçam esse clique tem um jogo lá que você toca muito na tela e de repente o publisher coloca um anúncio interstitio na frente que o usuário vai lá e toca sem querer no anúncio e dispara o clique nesse anúncio pois não é bacana o anunciante ali não tem interesse em só clique tem interesse que o usuário de fato tenha visto aquela arte ali tem entrado no site pelo mérito do anúncio por interesse do usuário então tem que manter essa saúde dentro de todo o ecossistema o anunciante vai botar o dinheiro o publisher vai pegar esse anúncio dele vai apresentar vai ver com ela da melhor forma e o usuário se for relevante para ele vai chegar e clicar então uma vez que isso seja saudável todo mundo sai ganhando eu acho que é essa a mensagem no meio de uma campanha de monetização que vocês já implementaram você costuma alterar isso ter um feedback de métrica acontece por exemplo de a gente alterar a segmentação a gente trabalha com campanhas in loco então as vezes a gente começa a agência teve a ideia vamos fazer a campanha para o bairro de Vila Mariana aí começa a perceber que a audiência não está muito boa aí começa a gente lá dentro a gente estudar porque não está tão bom aí começa a perceber que não faz muito sentido a gente veicular essa campanha só aqui a gente faz mais sentido veicular em tal região a gente pega adequa e muda a segmentação a gente dá um feedback para a gente a gente percebeu que não está performando bem essa campanha dessa forma e por que não mudar para outra segmentação outro target a mesma coisa também com o public a gente percebe o zap da por exemplo ele utilizava o banner small na parte de baixo da tela a gente disse vamos fazer o seguinte vamos testar o native acho que vai se adequar muito bem porque você tem muitas vistas no seu aplicativo e o native vai ficar mais fluido vai ser uma propaganda que vai surgir de forma mais fluida para o usuário e deu certo aumentou a receita dele também então esse tipo de feedback a gente costuma dar tanto para o anunciante quanto para o publisher legal? obrigado então é isso pessoal mais uma vez muito obrigado de verdade só vou de palmas aí pessoal qualquer coisa se vocês quiserem botar aqui durante o dia também podem entrar em contato ou se quiserem entrar em contato por e-mail vai ser também um prazer a gente pode bater um papo aí que vai ser um papo aí Obrigado.